O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com Ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É sempre bom nos reunirmos para celebrarmos a Eucaristia. É sempre bom agradecermos ao Senhor, unidos da fé, unidos do amor, unidos em Cristo, para louvar e agradecer ao Pai. Nós, que estamos aqui no santuário, e todos os irmãos e irmãs que estão unidos a nós. Através da televisão, através da rádio web, enfim, todos nós estamos congregados na fé e no desejo de seguir o Senhor Jesus, como seus discípulos e discípulas. O Evangelho de hoje nos fala do seguimento de Jesus. E coloca em destaque, neste seguimento de Jesus, as mulheres. Algo que não é comum nos Evangelhos. Lucas, no seu Evangelho, coloca em evidência o papel, a figura das mulheres. Jesus é o missionário do Pai. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Jesus vai de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando esse novo reino. E qual o sinal da presença do reino de Deus no meio da humanidade? O reino de Deus, ele se manifesta, ele se revela, através das obras que Jesus realiza. Jesus anuncia esse reino, convida as pessoas a fazerem parte deste reino, e ele dá o sinal, ele concretiza, podemos dizer assim, este reino, no meio do povo, através dos sinais que ele realiza. Ele cura as pessoas de toda opressão, de toda possessão, de toda doença. É sinal da presença do reino de Deus, as obras que ele realiza. Portanto, onde está presente o reino de Deus, lá não pode haver violência, escravidão, desrespeito à vida. Porque o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus é a paz, é a alegria, nos diz o apóstolo Paulo, é paz, alegria, é magnanimidade. Enfim, tudo aquilo que é bom, é sinal da presença do reino. E aquilo que é mal, aquilo que é ruim, significa que ali o reino não está presente. Portanto, aqueles que seguem Jesus dão testemunho do reino através das suas obras. Discípulos e discípulas de Jesus são chamados a dar testemunho do reino. E Jesus, nessa sua missão, ele leva consigo os discípulos. Leva consigo homens e mulheres. Ele os chama para participar da sua missão. Jesus quer que o homem participe desta missão. É muito interessante que Santo Agostinho diz que Deus nos criou sem a nossa participação, sem a nossa colaboração. Mas não nos salva sem a nossa participação, sem a nossa colaboração, sem a nossa adesão livre a Cristo. Portanto, nós somos chamados a participar do projeto do Pai, desta missão de Jesus. portanto, nós nos tornamos instrumento de salvação para nós mesmos e também para os nossos irmãos. E como já disse, o evangelista Lucas coloca em destaque a figura das mulheres. As mulheres estão muito presentes no evangelho de Lucas. Elas também foram chamadas para fazer parte desta missão, neste segmento de Jesus. São chamadas a contribuir para a missão. As mulheres discípulas de Jesus que vemos no evangelho, algumas delas foram libertas por Jesus de situações de opressão, de marginalização. Dentre elas havia mulheres de posse da sociedade da época, assim como havia mulheres anônimas. Maria Madalena é uma mulher que foi liberta por Jesus, diz o evangelho de sete demônios. isto é, de muitos males, de situações em que ela vivia certamente afastada do caminho de Deus. Dizem até que Maria Madalena era uma prostituta. Pois bem, Jesus também chamou essas mulheres que viviam nesta situação Jesus chama todos para segui-lo. Ele não chama santos para segui-lo. Chama pessoas que estão dispostas a se tornarem santas. Não chama santos, mas pessoas que querem segui-lo no desejo de imitá-lo e assim começar um processo de conversão. Por isso, quando Jesus nos chama para uma missão, nós devemos reconhecer, sim, que nós somos pecadores e reconhecemos que nós não somos dignos. Não somos dignos. mas mesmo assim o Senhor nos convida porque Ele quer que nós façamos parte deste anúncio, que nós façamos parte da sua missão. E na medida em que nós seguimos Jesus, em que nós nos aproximamos dEle e convivemos com Ele, nós iremos entrar neste processo de conversão, de mudança, de transformação da nossa vida. Então, à medida que nós seguimos Jesus, nós vamos imitando-o, nós vamos aprendendo dEle, vai suscitando dentro de nós o desejo de santidade. Portanto, o importante é colocar-se em caminho com esse desejo de conhecê-lo, de segui-lo e fazer parte da sua missão. As mulheres que seguem Jesus são mulheres que permanecem fiéis a Jesus. Mulheres que o seguem até aos pés da cruz, elas estão lá seguindo Jesus. Mulheres que se tornam depois testemunhas e mensageiras da ressurreição de Jesus. São mulheres fiéis ao Senhor. Somos convidados hoje a valorizar o trabalho da mulher, reconhecer o trabalho que ela desenvolve nas nossas comunidades. O documento de Aparecida fala sobre as mulheres e diz em época de marcado machismo a prática de Jesus foi decisiva para significar a dignidade da mulher e de seu valor indiscutível. Jesus falou com elas, teve singular misericórdia com as pecadoras, curou-as, reivindicou a dignidade delas, escolheu-as como primeiras testemunhas da ressurreição, incorporou mulheres ao grupo de pessoas que lhe eram mais próximas. A figura de Maria discípula por excelência entre discípulos é fundamental na recuperação da identidade da mulher e de seu valor na igreja. O canto do Magnífico mostra Maria como mulher capaz de se comprometer com a sua realidade e diante dela ter voz profética. é urgente que todas as mulheres possam participar plenamente na vida eclesial, familiar, cultural, social e econômica, criando espaços e estruturas que favoreçam maior inclusão. As mulheres constituem geralmente a maioria nas nossas comunidades, são primeiras transmissoras da fé e colaboradoras dos pastores os quais devem atendê-las, valorizá-las e respeitá-las. Nós estamos em preparação para o sírio, estão acontecendo as peregrinações nas diversas comunidades, nas paróquias. e quem está à frente desta missão, quem são líderes dos grupos, quase na sua totalidade são mulheres, mulheres que trabalham durante o dia, que cuidam da casa, da sua família e à noite vão também cumprir esta missão de levar Jesus às pessoas ao exemplo da Virgem Maria. Portanto, nós devemos agradecer a vocês, mulheres, mulheres fortes que continuam dando testemunho da própria fé anunciando Jesus Cristo. Agradecemos pelas mulheres fortes do nosso tempo, como Madre Teresa de Calcutá, Madre Dulce, Jane Bereto e vocês, mulheres e mulheres, mulheres que estão aqui entre nós, nas nossas comunidades, cumprindo a sua missão. Que Deus continue abençoando a sua missão, o seu trabalho, que sejam valorizadas cada vez mais e respeitadas. E tenham sempre a Virgem Maria como exemplo de amor, de fidelidade e de serviço a Deus e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.